Vem aqui pra gente trazer essa última notícia, uma onça parda matou um pitbull e feriu um cachorro, Rottweiler, no interior de São Paulo. Olha as marcas aqui da garra que foram encontradas no tronco de uma árvore, ao lado de onde o cachorro morreu e outro ficou gravemente ferido depois de serem atacados por uma onça parda, uma propriedade rural em Palmital, São Paulo. O caso aconteceu no bairro Água Parada na madrugada do último domingo. O veterinário relata que foi chamado para atender uma cadela da raça Rottweiler que estava com cortes profundos no rosto. Ainda segundo ele, o tutor do animal relatou que o outro cachorro da família, pitbull, a raça, havia desaparecido, só que ele foi encontrado depois morto e com marcas de ferimentos no pescoço. O veterinário disse que a onça é vítima nessa situação porque eles precisam ser protegidos e preservados. A cadela Rottweiler passou por uma cirurgia plástica para reconstruir parte do rosto. Aqui a foto borrada, é claro, para não, né, muito forte a imagem. O procedimento durou cerca de quatro horas, ele está se recuperando bem, né, a cachorrinha Rottweiler, infelizmente, o outro cachorro morreu. Embora ela tenha tido um corte bem próximo ao olho, ela não perdeu a visão. Que bom, deve receber alta em 15 dias. Já a onça parda não foi vista ou encontrada pelos moradores do sítio, mas é comum que esses animais estejam na região, aliás, a região originalmente provavelmente era habitada por esses animais, né, mas aí as cidades foram crescendo e tudo mais, por isso ocorrem esses incidentes, né, infelizmente. Triste.